Quais são as suas primeiras medidas quando a senhora tomar posse? Eu acho que a primeira medida está relacionada ao lixo, visto que isso desemboca num outro problema, que é a saúde pública, porque nós estamos cobertos de lixo. Eu recebo diariamente fotos, filmes, imagens dos munícipes pedindo socorro em todos os lugares, até a nossa orla, que é visitada por turista, ontem eu recebi uma foto de coqueirinho à noite, uma coisa assim, parece um lixão de antigamente ali no rojo, parece aquela coisa absurda, é uma extensão muito grande de lixo na nossa orla, mas isso está em todo o terreno baldio da cidade e das comunidades também, e as pessoas, sem saber como se relacionar com isso, queimam o seu lixo, gerando um outro problema, um problema ambiental. Então, esse caos, ele precisa ter uma ação imediata sobre ele. Nós sabemos também que a saúde também está numa situação muito grave, nós temos os postos de saúde sem funcionários, sem medicamentos, as ambulâncias sem gasolina, então são coisas que não tem hora marcada para acontecer, né? Você não tem uma hora marcada, nem um dia, ó gente, só começa a adoecer depois da primeira semana, me dê um tempo. Então, esse é um problema que eu vou ter que enfrentar, um desafio que eu vou ter que enfrentar de imediato, e nós estamos, mesmo sem saber sobre quais bases financeiras nós faremos isso, nós estamos trabalhando com a equipe, buscando parceria para enfrentar esse desafio também logo na primeira hora. A senhora vai ter apoio da Câmara, como é que está a sua base de vereadores eleitos aqui na casa? Nós elegemos na nossa colegação dois vereadores, mas nós temos tido um diálogo muito positivo com a Câmara, de uma forma geral. A Câmara disse em vários momentos, inclusive publicamente, porque eu estou fazendo, desde após as eleições, eu tenho feito um movimento chamado Abraça Conde, onde eu estou indo para as comunidades, onde fiz as plenárias, que a gente chamava de Fala Conde, eu estou indo para agradecer os votos e explicar às pessoas, redimensionar a tarefa do gestor público, porque as pessoas não pensarem que elegeram um salvador da pátria, não, elegeram uma gestora pública que está pronta para trabalhar, está com vontade de trabalhar e tem capacidade para isso. Mas tudo isso depende do envolvimento da Câmara, depende do envolvimento da população também. Então a Câmara de Vereadores, a partir do Abraça Conde, os vereadores têm ido de forma espontânea para esses momentos e têm se comprometido com a população, dizendo que estão dispostos a ajudar, que os palanques foram desarmados e que nós temos que salvar o Conde dessa pior gestão que já teve em toda a sua história. Então eu acredito que nós vamos ter uma comunhão interessante com a Câmara, é claro, salvaguardando a independência desses poderes, mas nós teremos um trabalho de integração e união, eu creio nisso.